Eu devo ser feliz, eu posso ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu posso estar no final, eu posso ser feliz. Eu devo ser feliz, eu quero ser feliz, eu posso ser feliz, eu posso estar no final. Eu devo ser feliz, eu posso estar no final. Amém. Amém. Amém.